Foi prorrogada por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no estado de Goiás, principalmente na capital Goiânia. Os militares estão no estado desde setembro de 2013 para ajudar no esclarecimento de crimes de homicídio cometidos em Goiânia. Os agentes da Força Nacional estão colaborando com a Polícia Civil do Estado.